E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto com vocês que foi um assunto bem polêmico aqui no canal nos últimos dias. Que o motivo foi onde eu marquei um encontro com uma garota e eu fui nesse encontro, eu fui com o meu carro mais novo, que é a Porsche Panameira. Essa caranha aqui, monstruosa, né? Vocês estão vendo aí no canal, nos vídeos, né? Eu fui com ela, porém, no meio do caminho eu resolvi fazer um teste que foi encontrar com o Miguel no meio do caminho aonde ele tava me esperando com o Uno. E a nossa intuição naquele vídeo era fazer a seguinte coisa, era eu pegar e devolver a Porsche pra ele, fingindo que a Porsche era emprestada e que o meu real carro era o Uneira. Esse Uninho aqui, né? E, pra variar, a mina não gostou da brincadeira. A mina não gostou desse teste. Pra vocês terem uma ideia, o nível dela não ter gostado dessa situação foi a ponto dela quebrar o vidro do carro com um pedaço de pau. Olha isso, mano. Se liga. Ué, vamos então, ué. Não vai nesse carro, não. Vai quebrar o carro aqui que você fez no vidro. Mano, quem que faz uma coisa dessa? Que tipo de pessoa faz um negócio desse? Olha o jeito que ficou o vidro do carro. Mano, assim no reflexo, é meio ruim de ver, mas olha os trincadão, mano. Arrebentou com o vidro do carro, mano. Arrebentou. E eu tava pensando a seguinte coisa. Será que se eu fosse de xinjota, isso ia acontecer? Ou será que ia sair tudo bem? Eu sei que, assim, o Miguel foi me ajudar a fazer essa circunstância toda. E, mano, você se deu bem, porque eu te entreguei a parte, você foi embora, me esperou e nem sabia o que tava acontecendo. Nem sabia. Depois que você foi me falar que ela quebrou. E o que você acha dessa atitude dela? É, o que eu acho? É. Meio surtada, né, pai? Você acha? Um pouquinho só. Surtada? Só um pouquinho. E você levou a menina embora ainda, velho? Eu levei porque eu fiquei com medo dela quebrar o resto do carro. Você é louco, eu sairia correndo e achava ela onde ela tava. Então, mas se ela acerta na lata, né, mano? Também. É, tem essa também. Tipo, falei, mano, vai jogar pedra tudo aqui, e é melhor levar essa menina embora, mano. Você não imagina levar a pedra no vidro de trás ali, velho? Porque vai saber do que a pessoa é capaz, né? Vai dar uma paulada no vidro, mano. Nem o pior marginal que eu já vi na televisão, eu vi fazendo isso, mano. Mano, é loucura, hein, velho? Sorte a sua que não era você que tava lá. Que vai que você tomava uma paulada. Eu quase tomei. Você é louco. Quase tomei. Tô de boa. Ô, Dani, você que tá aqui hoje com a gente, tira uma dúvida aí. Aconteceu uma situação, mano, onde eu saí com uma menina, né? Marquei de sair com ela e tal, e fui buscar ela de porcheira. No meio do caminho encontrei o Miguel com um lá. E aí eu falei, Miguel, obrigado por me emprestar o seu carro. E o Miguel pegou a porche e foi embora, vazou. Vazou com a porche. E ela ficou lá comigo, né? No meio da rua de Uno. Aham. Só que ela não gostou muito. Ah. E aí ela pegou um pedaço de pau e atacou o parabrisa do carro. O que você acha dessa atitude, mano? Ah, pelo amor de Deus, isso aí... Você não viu esse vídeo? Vireceu, hein. Você não viu o vídeo? Rapaz, não cheguei a ver. Não chegou a ver? É, moleque, o bagulho foi feio, mano. Você não tá entendendo, mano. Sem vergonha isso, hein? Você não espera esse nome, né? Vai ficar brabo, hein? Então, eu vou mandar a conta pra ela, né? Ela já fez... Ela já puxou o preço ali, vai ficar aproximadamente uns 500 reais. 500 contos. Né? E vamos mandar a conta pra ela. Com certeza. Vou te mostrar já já, o vídeo você vai ver, mano. Aí você torce pra um dia se não poder acontecer com você, com o Miguel, com todo mundo, mano. É, moleque. Ó, motoca tá aqui, rapaziada. Vou fazer o seguinte, uma partida aqui, um play, né? Vou dar uma esquentada. Será que ela tá ligando? Tomara, né, mano? Tá ligando muito, papai. Ai, papai. Aí. Você é louco, hein? Você é louco. Bom, deixa o Jotão dar uma esquentada ali, que eu vou dar uma volta com ela, que eu quero falar com vocês a respeito desse assunto. Então, deixa ela dar uma esquentadinha. Vamos sair daqui de casa. Já deixa o like no vídeo aí e se inscreve aqui no canal, beleza? Rapaziada. Que parada bizarra, né, mano? A menina fazer um negócio desse com o carro. Mano, ó. Isso me assusta, velho. Porque, tipo, imagina o que uma pessoa dessa é capaz de fazer, mano. Né? E a pergunta que, tipo, o que eu fiquei pensando. Se eu tivesse de Porsche ou tivesse de XJ, será que com o XJ ia acontecer a mesma coisa, mano? Será que ele ia dar uma paulada no tanque da moto? Ou ia direto me acertar, porque de moto a gente não, né, não fica protegido dentro do carro. A gente fica à mostra. Então, se tivesse de moto, talvez tivesse tomado uma, né, no corpo, na cabeça, em algum lugar. Mano, tipo, é complicado, viu? Vou ter que dar um jeito de mandar parte da conta pra ela pagar, né, mano? Ou a conta mesmo, mano. Sabe? Tipo, o valor inteiro, porque, mano. Regaçou, velho. Regaçou o vidro. Vou ter que comprar outro vidro, mandar instalar. Não vai ter jeito. Vou dar uma passadinha aqui, rapaziada. Vamos calibrar o pneu da moto, que é rapidão, mano. O pneu da frente ali tá meio mocho. Cadê? 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 Ok. A 32 mesmo, igual tá ali. Mano, eu coloquei um pneu, velho. Depois de um evento. Tá um pneu 200 aqui atrás, mano. 200. Com o Paulinho, meu amor. Mas eu acho que deu uma atrapalhada na direção, mano. Você tá traseira da moto pesada, tá ligado? Ó, vamos ver se vai encher. Tava meio murcho. Opa, tá enxerendo? Deu um talento aqui e já zera. Já sai quente. Tem que mandar conta pra menina, mano. Pra arrumar esse negócio. Porque... Poxa, menina, acabou com o negócio do carro, mano. Acabou com o vidro, velho. É foda, rapaziada. Hoje em dia, o pessoal acha que... Que pode quebrar as coisas. Outro que... Pode fazer o que quiser. Que não dá em nada. Dane-se, né? Principalmente... Pessoa interesseira. Que, tipo, tudo... Tá baseado no bem material. Já dá pra nois ir, hein, tio. Aí! Barulhão, velho. Tá, rapaz, é que XJ é chave, né, mano? XJ merecia uns rolês a mais, hein, rapaziada. Cê, louco. Ó o ronco da bicha. Aí! E aí, meu Deus! Ladies and gentlemen, XJ tá na área, viu? Aí! Pé, louca! Barulhão, bagulho doido, filho. Tá com saudade da XJ, hein, mano? Muito bom, mano. Não vejo a hora de chegar o... O verão, tá ligado? Pra poder andar de moto todos os dias. Poder sair com a moto também, pro rolê, né? Ir nos lugares. Que nem esse frio. Taos! Aí! E, mano, como ela é rápida, mano. Como essa moto é ligeira, mano. Tipo, corre muito. Ih! Cê é louco? Eita, pega, mano! Detalhe, né? Não tô nem acelerando a moto direito, mano. Não tô nem acelerando a moto, tipo, esguela, tio. Esguela mesmo. Tá maluco? Meu Deus! XJ, tão XJ, tão! Isso é lindo esse barulho dela, né, mano? Cê é louco, rapaziada? Cê é louco? A pessoa, se tivesse XJ, mano, será que ela ia quebrar também a XJ, mano? Será que de moto ela ia fazer isso, mano? Ia tentar quebrar a minha XJ6, mano? O que será que ela ia fazer, mano? Eu duvido nada. Maria! Mano! Tô água e louco, velho! Agora, rapaziada, tô vendo com o meu advogado O que que dá pra fazer, tá ligado? Tipo, a respeito aí da... Do para-brisa, né, mano? Que a mina quebrou, velho! Vamos ver o que que vai acontecer, o que que eu vou ter que fazer Pra poder cobrar isso E aí também eu aviso vocês Mostro aqui no canal, né? Bom, fazer o seguinte, mano Então pra casa, né? Deixa o likeão aí Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Qual que é a opinião de vocês A respeito disso O que vocês fariam Vou tá lendo aí os comentários Vou tá de olho Então, comenta aí embaixo, rapaziada Comenta aí embaixo Que eu vou tá lendo o comentário de vocês Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui! E é nóis